E ainda na região, um incêndio destruiu parte do estoque de mercadorias do depósito de um hipermercado em Teoflotone na noite de ontem. Dois caminhões do corpo de bombeiros e até uma retroescavadeira foram usados no combate às chamas. Nas imagens cedidas pelos bombeiros, é possível ver o estoque de papel higiênico destruído pelo fogo. O ambiente ficou tomado pela fumaça. As imagens feitas por populares mostram as chamas que tomaram conta do ambiente. Dois caminhões do corpo de bombeiros foram usados para combater o fogo. O galpão fica às margens da MGC 418, no bairro Joaquim Pedrosa, em Teoflotone. Os funcionários acompanharam apreensivos o trabalho dos militares. Um caminhão-pipa ficou à disposição para ajudar as equipes no serviço. Após o controle do incêndio, o comando do corpo de bombeiros avaliou a situação. Segundo informações de testemunhas, eles estavam armazenando aqui papéis higiênicos. E a teoria é que um desses papéis, dessas embalagens, aproximou do refletor, que estava em altíssima temperatura, o que pode ter iniciado o incêndio nesse local e alastrou para as outras embalagens. Além de caminhões com água, os combatentes usaram equipamentos especiais, como roupas corta-fogo e cilindros com gás para respirar em meio à fumaça tóxica. A todo instante, militares que estavam de folga chegavam para ajudar quem já estava no local. Segundo o Tenente Alonso, os funcionários da empresa tentaram apagar o princípio do fogo, mas não conseguiram. Quando o corpo de bombeiros chegou, os funcionários já estavam utilizando o sistema de hidrante da edificação, onde foi possível já dar a primeira resposta. E, posteriormente, nós iniciamos o combate de forma direta, onde utilizamos cerca de 10 mil litros. Um caminhão da empresa que estava no galpão ficou parcialmente queimado. Ele foi retirado antes que fosse tomado pelas chamas. Segundo informações de que testemunhas, pela própria irradiação do calor, houve o princípio de incêndio no veículo, nesse caminhão. E o motorista conseguiu afastar o caminhão a tempo do galpão. E o corpo de bombeiros, posteriormente, realizou o combate, tendo danos parciais ao veículo. Esse foi o segundo incêndio em empresas de Teoflotone em menos de 15 dias. O comando do corpo de bombeiros vai implementar estudos para evitar situações como essas. O que recomendamos é justamente os proprietários regularizarem as suas edificações e manterem os funcionários treinados para que possam dar essa primeira resposta e ter chegado o corpo de bombeiros. E lembrando que nesse tipo de incêndio, onde há muita fumaça que se inalada de forma direta, pode causar problemas respiratórios. Então, a recomendação é que não adentre nesse local com muita fumaça sem o devido equipamento de proteção respiratória. No fim da noite, uma retroescavadeira chegou ao galpão para retirar os materiais queimados para os bombeiros fazerem o rescaldo. Ninguém ficou ferido. Ninguém ficou ferido. Obrigado.